Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Espírito, Espírito E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Vem como em Pentecoste E deixe-me de novo